Se inscrevam no canal Bloco de Notícias BR para não perder as notícias do Brasil e do mundo. O ator José Maier foi internado na Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio de Janeiro, encaminhado para o CTI, Centro de Tratamento Intensivo. O ex-ator da Globo recebeu o diagnóstico de um sangramento alveolar no pulmão, uma hemorragia que pode ser persistente ou recorrente. Após uma tomografia na última sexta-feira, 17, os resultados positivos animaram os médicos. Segundo o colunista Léo Dias, do site Metrópolis, a internação de Maier acontece por precaução, já que ele tem uma idade avançada de 73 anos e um histórico de doenças respiratórias. Procurado, o hospital em que o ator está internado não dá informações sobre os pacientes. José Maier, de 73 anos, descobriu uma granulomatose de Wegener em 2018, um ano depois de finalizar as gravações da novela A Lei do Amor, de 2016, sua última novela na Globo. Na época, ele ficou internado durante 30 dias por conta da doença. A granulomatose de Wegener é uma condição autoimune que afeta os vasos sanguíneos dos rins, pulmões e vias respiratórias. Pode matar se não for diagnosticar a tempo. José Maier não aparece na televisão desde 2017, quando foi acusado de assédio moral e sexual pelo figurinista Susley Meneguzzi, ex-funcionária da Globo. Ela trabalhava nos bastidores da novela A Lei do Amor. Após 35 anos de emissora, ele foi afastado e nunca mais voltou a atuar. A Lei do Amor